A CIDADE NO BRASIL Nosso destino é a Oliveira de Frade. O destino que foi pedido por você, internauta, e por muitos amigos que assistem o nosso programa ao longo desses 11 anos. E como quase todos os destinos que nós visitamos, nós estamos recebidos pelo seu presidente. Muito obrigado. Obrigado pela sua visita. É um enorme orgulho recebê-lo neste humilde Conselho do Distrito de Viseu. Siente que a partir de hoje o nosso evoluir do conhecimento mundial vai depender da sua grande popularidade. E por isso mesmo um obrigado por ter distinguido Oliveira de Frados com a sua presença. Estou sabendo que esse Conselho é muito rico porque tem um parque industrial enorme, importante para o desenvolvimento não só do Conselho, como da região, como do país, mas também um Conselho onde se vive bem e onde se pretende fazer um turismo com qualidade nos próximos anos com a sua administração. Olha, Zé Carlos, nós temos uma multiplicidade de ofertas que a maioria de nós parece despercebido daquilo que somos. Somos um Conselho muito perto do litoral, onde temos o Distrito de Aveiro e a praia, o Oceano Atlântico, a pouco mais de 35 minutos. Agora vamos do outro lado, os investidores, o grande parque industrial que vocês têm e a mão de obra brasileiro, além de investir, além de fazer turismo, também está procurando Portugal para trabalhar, para criar a sua família em outros horizontes. Como Oliveira de Frades pode receber esses brasileiros? Olha, nós temos dos maiores complexos, desde que haja grande vontade de todos os agentes. Hoje o mundo habituou-se apenas a queixar-se do que não se faz e pouco com a iniciativa de criar aquilo que podemos fazer. Hoje está seguramente alguém deste lado da decisão que apenas quer a tua colaboração para decidir aquilo que tu queres criar. E muitas das vezes nós olhamos para projetos quase insignificantes que se tornam diferenciadores no mercado. E hoje tu querias um projeto diferenciador de chegar à nossa beira e dizer, como hoje a visita do Assim é Portugal, que nos vai catapultar para o mundo e mostrar a um mundo quase desconhecido e que nós muitas vezes sentimos que é indiferenciado, de potenciais que os próprios oliveirenses desconhecem. Presidente, gostei muito desse início, mais um jovem. Nessa temporada a gente tem tido a grata satisfação de ver os jovens à frente de grandes vilas, grandes cidades. Obrigado. Obrigado pela vossa presença e mais uma vez dizer-vos que percebam que às vezes a nossa indiferenciação pela decisão faz toda a diferença naquilo que somos. Passamos 10, 15 anos com aquela pequena decisão para tomarmos e está aqui um conselho disponível para que aconteça a vossa felicidade também aqui. Presidente, chegamos aqui no monumento que é considerado em todo o mundo uma das peças raras na pintura. Mas desculpe, eu sou sincero, né? E vai aqui um pouco de jornalismo. Um lugar muito degradado, um abandonado. O porquê? Olha, é algo que está com um registro muito grande. Estamos a falar da arte do megalítico e não foi visto de uma forma tão grandiosa quanto ela merece ser respeitada. Nós mesmos já conseguimos trazer até aqui estudiosos desta matéria para percebermos neste momento qual é o fenómeno que este estado da arte está. É um investimento muito grande que este executivo vai fazer em dizer ao mundo que estamos interessados em dar um rosto bonito a este edifício. Sabemos que também a presença dos humanos aqui pode degradar de alguma forma com a condensação, com a respiração. Neste momento estamos a criar todas as condições para que ele, quando abra ou se reabrir, imaginem que hoje à manhã os historiadores vão entender que vai ser esconder a melhor forma de preservarmos isto. Agora, queremos documentar, queremos fazer uma matéria muito sólida sobre o megalítico, sobre este monumento em específico, que estamos a falar da Capela Sistina do megalítico, isto referenciado por Pedro Sobral, um dos grandes e importantes historiadores deste fenómeno de Antelas, e também um amigo de Antelas e que tem feito também muito para este monumento. E nós chegamos com uma intenção, não só de o preservar, mas dar-lhe um alento que o mundo merece. E Oliver Frates tem aqui também uma porta muito grande para que a visita de outras comunidades percebam que existe aqui escondido muita história de muitos anos no nosso Conselho. Um outro detalhe que quero que vocês vejam é que é de tanta importância para as pessoas que conhecem da matéria, sabem o que o presidente acabou de falar. Para os leigos, como eu, pode se perguntar, tirar-se qualquer dúvida, porque não tem visitação e está devidamente trancado. É porque realmente tem uma importância grandiosa, como nós já podemos ver na internet. E vamos mostrar para você agora, em primeira mão no programa, Assim é Portugal. Por favor, presidente. O que eu vejo aqui na minha frente é um pouco do que eu já li das matérias, várias matérias de especialistas no mundo inteiro sobre essa pintura. Olha, nós temos aqui, como o Pedro Sobral, um dos grandes investigadores desta arte, a Capela Sistina do Megalítico e é também uma das referências do nosso Conselho. Possivelmente pouco desperta para o mundo e essa investigação. Hoje temos com ela um estudo para a sua reabilitação e percebermos que temos que deixar como legado também esta história, este património que nos foi legado. E temos um investimento que temos aqui uma potencialidade para que o mundo venha a visitar e conhecer o património que se esconde aqui debaixo destas rochas. Assim é Portugal. Tchau. Tchau.